Mais um desdobramento da denúncia feita ontem pelo empresário Paulo Marinho, principal patrocinador da campanha do Bolsonaro. Muito bem, vocês se lembram que eu disse ontem, quando saiu essa denúncia, que o delegado da Polícia Federal informou o Flávio Bolsonaro da Operação Furna da Onça e segurou a operação para que ela só acontecesse depois do segundo turno e não durante o primeiro turno como ela deveria ter acontecido e consequentemente com certeza teria maculado e prejudicado muito a campanha de Jair Bolsonaro que correu junto com seu filho para exonerar os dois assessores que eles sabiam já estar envolvidos naquele escândalo e os dois também ficaram caladinhos, nenhum dos dois falaram nada sobre os dois assessores do momento em que eles exoneraram nem justificaram essa exoneração dos dois assessores. Pois muito bem, todo mundo sabe que tem um inquérito correndo no Supremo Tribunal Federal conduzido pelo ministro Celso de Mello que está correndo com o inquérito porque o seu mandato, o seu período no Supremo Tribunal Federal acaba no final do ano, para aí quando abre uma vaga no Supremo Tribunal Federal, assim indicada pelo presidente Jair Bolsonaro porém o que nós não sabíamos é que o delegado responsável pela operação que deu origem à Operação Furna da Onça um delegado que investigava desvios no setor de transportes do governo de Sérgio Cabral era o delegado, um delegado chamado Alexandre Ramagem ele mesmo, o que depois foi nomeado ali chefe de segurança de Jair Bolsonaro depois foi para a chefia da ABIN e da chefia da ABIN Bolsonaro tentou indicar para a diretoria geral da Polícia Federal Pois é, isso torna as coisas muito complicadas porque o presidente da República, diz a nossa Constituição não pode ser investigado por condutas, por atos estranhos ao exercício do seu mandato o que isso significa? Isso significa que o Bolsonaro, se ele roubou uma padaria antes de assumir a presidência da República enquanto ele for presidente da República, ele não pode ser processado, ele não pode ser denunciado por roubar essa padaria o presidente da República só pode ser denunciado no exercício do seu mandato quando ele comete algo que tem relação direta com o exercício da sua função ele não pode ser no exercício do mandato denunciado por atos anteriores acontece que, sendo Alexandre Ramagem envolvido nessa investigação o Bolsonaro pode ser denunciado porque no exercício do seu mandato atuou para que Alexandre Ramagem fosse diretor-geral da Polícia Federal e é justamente disso que se trata a investigação do Procurador-Geral da República que Bolsonaro teria utilizado, a Polícia Federal, queria utilizar a Polícia Federal com fins pessoais de proteger os filhos e de perseguir os adversários e não para atender o interesse público ou seja, as coisas vão se conectando coincidentemente o delegado que conduziu a operação que deu origem à Furna da Onça que depois, essa operação Furna da Onça foi adiada e foi vazada para Jair Bolsonaro para beneficiar na sua eleição era o delegado Alexandre Ramagem então, havendo essa nomeação e havendo essa movimentação no exercício do mandato o Bolsonaro, e aqui eu reforço o que eu já havia falado como resultado do depoimento do Moro Bolsonaro pode ser caçado e preso aliás, na minha opinião, deve ser caçado e preso ainda mais quando fica cada vez mais claro cada vez mais patente a atitude criminosa a delinquência, a marginalidade de Bolsonaro em utilizar um dos seus capangas ali para tentar blindar os filhos e aparelhar completamente a Polícia Federal é uma denúncia gravíssima e que ganha consistência agora com o envolvimento do nome de Alexandre Ramagem e mais, numa outra ação, você tem uma ação do Supremo Tribunal Federal que discute se o presidente da Câmara tem prazo para analisar os processos de impeachment foi escutada a presidência da Câmara e a presidência da Câmara, claro, defendeu que não deve ter prazo que fica o poder de analisar os pedidos de impeachment é completamente privativo ao presidente da Câmara dos Deputados não cabe a mais ninguém e o ministro Celso de Mello fez uma jogada muito interessante ele intimou a presidência da República a se manifestar nesse processo que analisa o prazo para que o presidente da Câmara analise os impeachments e aí ele colocou o Bolsonaro numa sinuca de bico porque o que a presidência da República pode defender? qual que é a posição mais favorável para a presidência da República? porque olha só, você tem só duas opções ou você defende que o presidente da Câmara tem prazo para analisar e aí o Bolsonaro vai basicamente estar colocando um prazo para o Maia dar andamento ou não para os seus pedidos de impeachment o que significa que ele vai estar basicamente criando um prazo para que ele mesmo corra o risco de sofrer o impeachment de ter um andamento do processo de impeachment ou não ou a presidência da República pode defender por meio da Advocacia Geral da União que o presidente da Câmara não tem prazo para analisar e aí reforçar o poder do presidente da Câmara, Rodrigo Maia de que ele pode analisar quando ele bem entender e ele pode ficar com aquela arma no coldre com aquela arma guardada na gaveta o quanto tempo ele quiser ambas as respostas são ruins para o Bolsonaro tanto dar um prazo para o presidente da Câmara analisar o pedido é ruim porque aí ele fica ele vai entrar ainda mais o Bolsonaro que é conspiracionista, maluco vai entrar naquela loucura de vai ter 30 dias para analisar o pedido nesses 30 dias eu posso sofrer o início de um processo de impeachment ou não, ou ele dá uma resposta de que o prazo é indefinido e ele fica nessa angústia sempre mas ao mesmo tempo ele tia a pressão do presidente da Câmara porque se o presidente da Câmara tem prazo vai ter uma pressão da sociedade civil inclusive do MBL, do Vem Pra Rua, de outros movimentos de falar, beleza, você tem esse prazo agora você vai acolher se não tem o prazo não tem essa pressão no presidente da Câmara mas ao mesmo tempo o presidente da República fica suscetível a sofrer o impeachment a qualquer tempo ele não tem um prazo específico que depois de passar aquele prazo ele pode ficar tranquilo então, o Celso de Mello fez uma jogada genial claramente muito bem pensada e agora vamos ver qual vai ser a manifestação da presidência da República cada dia que passa aqui para terminar o nosso vídeo a situação de Jair Bolsonaro ficando mais complicada que a gente vai ter uma jogada e aí